Música 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 Olha o robô fazendo a rotação, indo pro meio e vai pegar o Envy Vai pegar o Envy, então vamos cercá-lo Ele já utilizou o Fantasma, tem um avanço retorcido Muito controle de grupo em cima do Envy e acaba sendo First Blood nas mãos do Toker Que rotação sensacional do robô, ele chegou cedo na rota de 23 Minions por partida Nesse jogo, um pouco mais moderado mas ainda assim na frente. Olha, 18 segundos pro ultimate do Mikão voltar, pode pra cima agora o Kha'Zix, vai chegar invisível, Mikão ainda conta com seu Curar, tem o Flash também na sequência Jocer tenta se esquivar, gastou seu Flash, usa o Esfolar, mas o Napon garante a eliminação Usaram absolutamente tudo, tudo bem, tem o Curar, mas continua a pressão, não é tão simples assim defender, vamos pra cima de novo pro RTT Olha só, TT pra cima justamente do Mikão, Jocer faz a linha de frente, o Napon chega mais uma vez, ele não tinha servido a rota inferior e o BRTT garante a eliminação Toker já tá na cobertura ao mesmo tempo chegando né, conseguiram segurar ali o Envy tá formando outros Minions logo atrás e o time da NTZ pode tentar forçar teleporte agora lá atrás é do robô ele vai chegar com muito item com muita vida e resistência, eles vão cercar o Envy que tem Fantasma e Flash tenta agora de repente sair, por enquanto teleporte também chegando do Aiel, mas acaba sendo tarde demais e quase que o Napon foi abatido, pode tá de pop mas continua com a mesma estratégia exato, então ele tá ali sendo danificado junto com os Minions destruiu agora essa sentinela, o time da Red vai forçar pelo que parece o teleporte do Aiel varão com metade da vida, vai tentar o roubo de repente o Turtle, ver se ele consegue e os dois tem que golpear, ele acabou sendo precificado, precisa entrar no covil logo se quiser, não conseguiu sequer entrar no covil, o varão fica nas mãos da Red Candice, a luta estoura, o Aiel consegue isolar um dos alvos da Red, enquanto isso a luta prossegue, o Turtle foi o primeiro a ser eliminado Judy caiu na sequência, vai pra cima agora o restante de jogadores da Red, a INTZ comprou uma briga que acaba custando muito caro, double kill nas mãos do Tokers, mais uma eliminação pro robô, só o Envy sai vivo a Red Candice garante o varão e a luta! Que execução e que... acabou machucando bastante o Mikon, o Jocer, enquanto isso a Aiel se reposiciona, pegaram o robô mas o robô faz uma linha de frente gigantesca o robô perdeu só o escudo do seu talento, ele não perdeu nem vida enquanto o Tokers, o ultimate nossa, que ultimate maravilhoso do Tokers triple kill na sequência o time da Red consegue as três eliminações nas mãos do Tokers vai focando mais inibidor na partida mas é daí pro GG Skit! Não tem mais como o Red garante a vida então foi um jogo realmente complicado pra ele Toboco nesse que ele pelo menos começa melhor enquanto o Turtle olha só, foi pra cima, utilizou de toda a mobilidade do Lee Sin, nossa, o Turtle sai com seu flash do ultimate o ponto aqui que ele não... a gente tá vendo um Kazisk correndo em uma voz amada exato, o teleporte agora acontecendo é justamente do robô o Turtle tá por aqui, pode vir o teleporte do Aiel tá mandando uns pins de interrogação, agora o robô o botão das caras, aparece por trás vem chegando o Napon com a esfera da Oriana vão pra cima do Turtle, é first blood nas mãos do Napon linda jogada do robô alguns jogadores ficam, deixa com o caçador mas foi o caso aqui porque vai ter que lidar com a Aiel nos próximos minutos, e olha agora o lance é, foi pra cima do D-U-D, agressividade mais lindo de mente do Tokers explodiu o Turtle, vai pra cima BGTT junto com o Tokers, os dois carregadores o time da Red Canis, cai na sequência o micão, é double kill do Tokers! era tudo mais claro ainda o começo desse mid game e olha o Aiel, vai se encontrar pelo robô e tá descendo também o Tokers pode se complicar o jogador da roda superior da INTZ ele até consegue ativar o ultimate gastou o seu flash na hora do ultimate do Tokers que momento, que jogada rapidamente sendo feito ainda mais que o Kha'Zix fica muito mais fácil o Ezio do BGTT também já tá um pouco forte pra conseguir causar todo dano necessário Barão com metade da vida chega agora o Jogster Turtle também na cobertura eles vão virar em cima do suporte do time da INTZ que acaba sendo eliminado pelo Tokers enfurecido na partida bom, fecha o micão pela parede BGTT foi pra cima, não pegou o disparo místico continua a perseguição utiliza ali todo o seu controle de grupo o Micão continua empurrando eles reduziram as perdas mas olha, roubou o teleporte agora exatamente, tirando por trás o Micão já está morto o Micão, é só questão de tempo o BRTT garante a eliminação e eles pegaram o visão do Eevee muito forte mas também a teamfight da Fior ela consegue explodir um carregador o problema é chegar o problema é chegar no carregador com a proteção da Karma que tá com pouca mana isso é um ponto negativo aí pra equipe da Red tem que tomar cuidado olha só agora o Turtle foi por trás vai sofrer todo dano do Napon se reposiciona o Tokers consegue eliminação em cima do Micão cai na sequência o Choxer mas o Inibidor está exposto o time da Red pode até acabar com a partida gerente mais uma eliminação em cima do Turtle Double Kill nas mãos do Tokers vai pra cima do Inibidor e vai pra cima do Nexus Skit Turtle acaba salvando o Tokers no fim das contas a Yael tem que voltar pra base ainda será a primeira derrota da INTZ, Tomo? exatamente desde 2015 enquanto isso a Yael tenta fazer o milagre mas é difícil McTT quase foi eliminado vai pra cima agora a Yael McTT ainda tá vivo finalmente eliminado vai pra cima do Tokers consegue o Double Kill a Yael Jotzer volta a vida Mikão a mesma coisa será que vai segurar? é Double Kill também nas mãos do Napon tem ultimate do Mikão ele acaba se expondo muito ultimate do Jotzer foi para pó a bandana de mercuro a Tolkien já caiu Napon ainda vai ser eliminado pelo Vener do Malzagar recebe o escuro do Jude chega agora o desespero Turtle tem muitos Minos também ajudando neutralizado o Napon que partida tensa o Nexus tá exposto o Turtle não tem dano pra parar o robô também não conta com o teammate onda Sônica foi desviada tem pouco dano também o robô pra bater no Nexus situação complicada Turtle já desistiu GG o Latinx e que vitória mais uma vez controlada deixa de ir